salve amantes da natureza galera um dia de sol bem bonito bem gostoso vou começar um projeto aqui no mundo mudar essa essa mesa já tirei o vidro o vidro tá aqui em cima era o vidro que estava aqui em cima dessa mesa né ele não é um vidro de mesa de verdade é um vidro de algum de alguma acho que divisória coisa assim aí eu fui lá no lugar onde tem pallet e peguei esse esse suporte que tinha mais duas madeiras aqui ó aqui e ali que eu canquei eu não mostrei arrancando porque era só arrancar mesmo então aí eu arranquei ela transformar essa mesa aqui agora numa mesa de madeira bem bonito ali só que eu não vou por ela só aqui em cima que eu coloquei e não ficou legal os pés fica aqui mais ou menos essa marca e aí fica desigual para mais ou menos essa marca aqui ó aí fica desigual igual a mesa a mesa fica meio meio desigual eu vou desmontar essa mesa aí quando eu desmontar ela vou desmontar ela todinha para usar tudo ali e vou usar os pés dela lá naquela ponta naquela ponta naquela ponta naquela ponta para fazer uma mesa bem mais bonita e mais aconchegante aqui para quando for for almoçar se você não é inscrito se inscreve no canal deixa o seu like compartilha nas suas redes redes sociais tem aí embaixo a nossa conta agora nós abrimos uma conta para vocês ajudarem a gente na gasolina para nós tá indo filmar galera nós tem uns quatro lugares para nós ir filmar que vai depender um lugar aí a 200 reais de gasolina outro lugar vai ser vai ser 60 se não me engano se eu não tô enganado e os outros dois lugares com 50 reais dá para ir sossegado e vim né isso só gasolina né né galera comida nós vamos nós se vira mesmo mas se vocês puderem ajudar a gente não ficaria muito grato né tá ali o pitoco ali ó deitado debaixo de onde eu vou trabalhar né pitoco não é não não tocão bagunceiro mexeu na minha horta que eu plantei pimenta né acho que ele tá se farejando as pimenta lá e cavou lá bom eu vou fazer isso daí já volto para vocês quando desmontar essa mesa mostrando a mesa desmontadinha e tudo certinho vou ver se eu grave desmontar na mesa depois eu dou uma acelerada no processo e no processo beleza agora é só bater para fazer cair e desmontar a mesa mesmo agora essa parte aqui eu vou usar desse jeito e essa parte aqui também eu quero que você tirar tirar pra usar desse jeito também então é assim ó tirar tudo desmontadinho né o pitoco tá aqui pra investigar que é que tô sem investigador sai daí sai aqui o seguinte eu quero assim ó ó e acho que vai ficar legal né vai melhor vai ficar melhor eu vou pôr assim vou deitar a tábua ali agora no chão pra me pôr é bem pensada né vai ficar bem legal só que quando eu precisava ver você tá no mesmo mesmo nível de tamanho aqui tá vendo ó tá diferente as perna tamanho ó ó tá vendo eu vou pegar pelo risco da tá vendo esse tá maior é se eu colocar pelo risco da da pedra aqui ó anivelar aqui no risco da pedra no risco da pedra esse aqui tá maior e esse tá menor então antes de eu fazer isso daí eu vou ligar a maquita e vou cortar vai ficar tudo dentro de sua mão eu vou pegar minha trena medir tudo certinho e cortar os dois vai ficar idêntico sai o comedor de pé ó galera isso aqui ó sai pitoco sai isso aqui ó olha que ele fez pitoco comer na mesa comer na mesa comedor de mesa ele como muita madeira ele como muita madeira acho que é um cupim ele não é cachorro tenho certeza que ele é cupim bom é isso aí eu vou pegar agora minha trena pegar minha trena eu vou pegar minha trena para mim marcar tudinho cortar com a maquita e ligar a maquita também e aí eu vou deitar agora pregar bom agora é o seguinte pegar pegar o evangelho aqui agora você vai fazer o sofazinho hoje também vou fazer um outro vídeo aí no sofazinho legal mostrar para o pessoal ver como é feito um sofá um sofá nível show de bola ó aqui até que ficou no ponto vendo você achou ficou bom né melhor do que eu imaginava só tem que pregar bem pregado usar uma coisa bem apoiada aqui eu vou pôr essa madeira aqui ó tem meio batida sabe assim ó mas não passando para lá e nem para cá cortar aqui ela dá um apoio nas madeiras para não ficar balançando entendeu eu fiz assim mas assim é mais bonita assim vem no meio só para ela ficar balançando até depois cortar mas por enquanto é isso aqui e aí tem os parafusos ainda vamos pôr aqui também os parafusos que eu vou pôr parafusos para ficar mais firme bem certinho aqui eu vou pôr um calço aqui de madeira só para não ficar voltando só para pregar para ficar pregado certo reto agora a parte mais difícil eu vou botar um tal parafusos sem ter furado com uma parafusos sem ter furado com uma furadeira vai ser a parte mais difícil com certeza vamos ver se eu consigo mas acho que vai ficar bom porque depois eu vou pôr uma madeira daqui para ali ó vou arrumar uma madeira que vai daqui para lá de lá para lá aqui já vai ter uma e outra lá que vai ficar bem firme que ela vai ficar uma mesa bem firme para a pessoa poder até faça uma mesa você mesma até que em cima vai fazer coisinhas em cima da mesa cozinhar aqui a pouco nós volta eu volto para você mostrando eu vou parafusar todos e aí eu volto já mostrando a parte de colocando do lado depois eu vou mostrar levantar na mesa tudinho ela prontinha só não vai ter bem infernizar porque a infernização nós estamos sem dinheiro para infernizar aqui ó para você pregar sem parafusar só assim ó desse jeito ó para você parafusar sem furar dá uma apertadinha e vai batendo e aí ela vai entrando ó tá vendo ó se ela começar a pegar força para entrar lá começou pronto aqui já vai entrar já se a madeira for uma madeira fácil de entrar parafusar ela vai ficar firme e forte ó já tá vendo tá dando força ó agora é só fazer isso nos quatro e eu já volto até daqui a pouco bom galera ó estamos terminando aqui apertado vamos apertar o parafuso bem apertado os parafusos já foram colocados os parafusos prego estamos bem presos então a mesa é bem segura hum verdade então você gosta de reciclagem aí ó para reciclagem até os pregos reciclados até os pregos reciclados é verdade eu vou agora cortar essa madeira aqui na maquita ali marcar aqui o tamanho que eu quero que é esse tamanho vou cortar na maquita para me pregar ele aqui vai ser errado tem um quartinho suave e agora e aí e aí e aí tá bom só não olhando ficou bom de olho ficou bom a distância que eu quero é essa aqui sim vou tentar pregar esse prego aqui ó ver se é possível a resposta é não entortou entortou então eu vou ter que fazer o que? dar uma 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 diferenciada nesses pregos olha vou diminuir o tamanho deles que eles vão passar e ao mesmo tempo vai vai ficar mais fácil de pregar o tudo tem jeito que tem a vida galera só é querer hum ó só se morrer aí não tem mais jeito não vai lá se fosse tudo só que legal aqui até que tava pequeno já tá vai pegar a abelha que ela vai te ferroar e sair pronto ó diminuiu o tamanho agora eu vou tentar vamos ver se ele vai conseguir bater sempre optou tô filmando seu ovo ó deu certo viu hein tava ruim agora tá bom ó vou botar aqui mostrar pra vocês viu tudo na vida você pode dar aquele esse é o famoso jeitinho abrasadeiro vou pegar mais uns cortado e colocar ó aqui não vai não vai não vai não vai tá tá indo na brecha vou pegar mais dois ó 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 aqui galera seguinte o show de bola agora vou colocar esses madeiras aqui ó essa madeira aqui ó são madeiras pra colocar aqui na parte aqui eu vou tirar esses pregos e elas são do mesmo tamanho elas são já uniforme então elas vão deixar as pernas abertas do mesmo tamanho mas depois eu pulo uma outra aqui quando eu arrumar aí eu vou colocar em pé e vou mostrar pra vocês Tem mais processos Que nós vamos dar dinheiro pra fazer Pitoco, capo Latindo pra sombra de borboleta Aí os outros processos que nós vamos ter dinheiro pra fazer agora não Que é vernizar, lixar Tem que comprar lixa de furadeiros E aí depois lixar e vernizar Que nós vamos deixar pra outros vídeos, beleza? Mas eu vou fazer esse processo aqui E já mostro pra vocês Bom Galera, eu vou fazer ele aqui nessa altura Que é um bom lugar até pra pra pé Pra descansar, né? O que você acha? Tá muito alto? Ou tá muito baixo? Acho que tá muito baixo, né? Bom aqui, né? Nessa altura Agora aqui vai ter um trabalhinho Que alguém vai ter que segurar pra mim Não só esse lado, mas de lá Menos trabalho do que eu pensei Deixa eu pegar esse outro aqui pra mim já Beleza, agora Aqui é só eu nivelar Deixa eu vir pra cá, pode soltar Aqui eu vou nivelar pra ficar reto aqui Aí vai dar uma firmeza a mais Ele balança assim ainda Porque não tem uma trava assim Que vai daqui pra lá, entendeu? Mas depois que pôr a trava Aí já vai ficar melhor Bom Vamos lá pro outro lado Colocar o dinheiro Isso aqui vai dar mais trabalho Pra fregar isso Direto na madeira Madeira fumando Tá bom Esse aqui já não deu muito certo Amassou Também alçou Já lascou Muito bom também Quando começa também, né? É só alegria Nem vou continuar do lado de lá Vou vir pra cá Esse foi Bom galera Projeto novo Assim, ó Vou fazer assim, ó Vai ficar mais estiloso Vai ficar mais bonito Vai ficar mais bonito Eu vou fazer um corte em diagonal aqui Eu vou marcar onde eu vou ter o corte em diagonal Aqui com a maquita Eu vou cortar ele assim, em diagonal Pra ele entrar aqui dentro Talvez um pouquinho menos Aqui E aí eu bato prego aqui pra lá Lá Depois eu só bato unha de gato ali Ó Show de galo Show de gola Show de galo O pitoco ali comendo madeira Show de gola O pitoco tá só ali comendo madeira Eu vou cortar aqui em diagonal E já mostro pra vocês Bom, vamos ver agora Na hora do vamos ver Tá ótimo, né? Só ficou muito empurrando o corte pra fora, né? Pra fora, hein? É, eu vou dar uma cortada lá Pra ele entrar ali Na onde eu quero ali Um cortinho pra unha de gato Vai ser bem assim Essa parte aqui, ó Além de eu fazer unha de gato Eu vou fazer uma espécie de encaixe na madeira Vai encaixar Pra ela encaixar ali Bem legal, ó Ó E agora aqui assim, ó Bom, me creio que ficou maravilhoso Ficou melhor agora É, mas ainda Ela já é aberta ainda Você não achou? Do lado de cá Pra fora? Ou não? Se eu tivesse que unha Perfeito Um lado foi Agora o outro Agora eu vou pregar aí Antes de sair fora do lugar, hein? Que agora é a hora de pregar Da pregação Pregar o pregangelho Pra manter-se no lugar Só pra ele não sair Moda Agora é só continuar Usando os pregangelhos Improvisados As unhas de gato Eu vou fazer com as pontas Que eu tirei Não tem as pontas Que eu tirei? Pra ficar sem cabeça Porque eu quero uma unha de gato Peça dos pregangelhos Que eu cortei E vou bater Umas unhas de gato aqui Umas Só pra manter preso Só pra manter preso Assim Não sei se é possível, né? Se ficou preso Não sei Mas eu tenho certeza De uma coisa Que não ficou Bom Ficou bom Não quero que ele faça Nem pra lá Nem pra cá Então assim A unha de gato Vai ser só pra segurar Agora eu vou fazer Isso aqui agora Da mesma forma Que eu fiz isso aqui Um corte Já em diagonal Primeiro, né? Vou deixar o corte de diagonal Bem No lugar Que eu acho Que tem que ser Aqui Aqui me parece Que é só mais um pouquinho Assim Que eu vou fazer E eu acho Que é isso, né? Ó Assim Nessa 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 Coisa, né? Não vai ser mais que isso Deixa eu Fazer Um projétil De uma mesa Legal, galera Fácil de fazer Um projétil Fácil Você faz Você faz Tipo Na sua casa Economizando Economizando madeira Usando os pedaços Que sobra Tudo além Porque é uma mesa Pro resto da vida É uma mesa Pro resto da vida É isso Vai ter Pra você cuidar, né? Pra você cuidar Olha aí Tá reto Ou tá pra fora? Eu acho que tá bom Tá show Tá bom Isso aí Não Eu achei um pouco Muito pra fora Vou dar umas cascadinhas Nesse ponto O cachamelho Tá bom, né? Tá bom Ficou show de bola Agora é bater Vamos lá Primeiro Depois a unha De gato Com essas pontas Que eu tô tirando E aí já Já vai Aqui E agora Vamos unhar o gatinho Aqui agora Vamos unhar o gato Eu vou fazer uma unha de gato Um pouco mais Aqui Que eu quero E ultrapassar o limite Da madeira Aqui O prédio cairia bem agora Agora vamos pra esse lado Agora Agora é o lado de cá Eu vou ter que medir Eu vou cortar já na medida Já Eu já vou fazer o rasguinho Ali já Já vou cortar E rasgar na medida Economia Economia, né? Eu vou fazer o que é o melhor Esse lado aqui é o melhor Façam fora de casa Porque se for dentro de casa Vai sujar todinho Vem de casa Entendeu? Tá aí, amor Ei Sem nenhuma informação Não faça isso em casa Faça fora de casa Dentro de casa Suja tudo em sua casa Sabe qual é a piada? Piada, hein? Ó Envelado Agora aqui é só Botar na reatura Você acha que eu tá reto? O olhômetro Trá Trá Ó Tá É a metralhadora Trá, trá Tá uma cabana, hein, galera Tô com uma fome miserável Almoçar já Né, amor? Aqui tem arroz já? Ficou Acabei de fazer Acabou de fazer Agora sim Agora eu já vou comer Fica um porco desmarrado Ai, ai, ai Ai Tá penando Esse não quer ir não O cachorro folgado Tô conhecendo o cachorro folgado? Aí, ó O pi Ele quer aparecer Porque eu quero filmar Agora fazer outra parte Daqui a pouco eu volto Pra vocês, galera Quando eu terminar tudo Eu volto Virando a mesa Mostrando Agora vai virar a mesa Bom, galera Eu vou virar essa mesa aqui agora Vou tentar virar ela Pesada, hein? Pesada Não é Não é tão assim, não Acho que eu consigo Acho que o bom mesmo É que tem outra pessoa Pra virar Pra não forçar os pés dela Onde eu vou Será que com uma mão eu consigo? Vire Não Não, você tem que pegar Pra você fazer com uma mão Não dá Aí, eu vou tentar Vamos ver Vamos ver se eu vou Tem que Pito que saiu vazado Bom, agora sim Agora você consegue Com uma mão É, agora sim Consegue, será? Pesada, hein? Consegue, não Pesada, gente Que bonita, hein? Olha É muito facinho, não Mas se for uma mesa Show Mesa bem grande Pra caber Família inteira Aí, ó O que vocês acharam da mesa, hein? Aí, ó Ficou bonita, não ficou? Olha a verdade Ficou de bola Ficou melhor do que eu tinha feito Eita, Pitoco Quase ele mordeu, né? Ele meteu a cara Meteu a cara na mesa? Pitoco Que isso, bonitão? Não, vamos lá Vai pra cima da mesa Mostra que você é um cachorro de mesa Eita Quem é o cachorro de mesa? Pitoco aprovou já, né? Mói, ó Pitoco, você aprovou? Pitoco 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 Olha aqui, ó Pitoco Você aprovou? Tá alto demais? Tá alto demais Só que não, né? Tá, cachorro? Tá alto demais isso aí? Que da hora Isso é uma brincadeira, né? Bom, eu vou limpar agora aqui do lado tudinho Vou cortar as madeiras pra além Se tiver de cortar Pois, ó Continuar a fazer o pênis É Começar a fazer as partes finais da mesa Que aí Eu vou ter que cortar essas pontas que tá passando aqui Adana Eu vou cortar com o saiotinho Aí Tapou o saiotinho Que não tem o saiotinho ainda Mas ainda eu vou conseguir o saiotinho Pra fazer ela Agora eu vou falar pra você, galera Se nós tivesse dinheiro Quem sabe vocês não doam, hein? Tem um rico bilionário vendo esse vídeo aí Queira ajudar nós Pra me pegar, sabe o quê? Com uma madeira passando aqui Um saiotinho passando Com uma coisa aqui, tá lá E comprar resina Lixar aqui tudinho Colocar pedra Fazer um desenho E encher de resina Aí eu vou dizer pra você, viu? Fica show, hein? É mesmo, hein? Agora se você tiver resina E quiser mandar pra nós Tem o endereço nosso aí no canal Só mandar aqui Vai ficar show de bola Daqui a pouco eu volto pra Mostrar limpinho E organizar daqui as madeiras no lugar Pra ficar Beleza Salve, galera, ó Finalizado a mesa assim Finalizado no sentido de que Terminamos a mesa, né? O bruto O bruto Aqui é só Sentar e Comer Ficou bonitinha mesmo Com o estilo que eu queria, ó Bem grande Bem grande Com o estilo Bem legal Agora que falta o saiotinho ainda É, falta os acabamentos agora Saiote, falta lixar tudinho Ela vai lixar ela Tontinha, todinha Bem lixadinha Lixar porque, ó, tem esses coisinhos aqui E aí não pode, né? Vou lixar Se eu tivesse com dinheiro Eu ia comprar Resina Pra encher ela de resina Porque aí ficaria vizinha Bonitinha Manteria a madeira Bonita, né? Mas Ficou bom Isso aí, galera Uma mesinha simples Eu vou fazer as cadeiras Pra ela também Mas não vai ser agora Vou fazer umas Seis cadeiras pra ela E Ficou legal Ficou boa demais Firme Perfeita 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 É isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa o like aí Se quiser ajudar a gente Tem a ponta aí embaixo Pro banco aí Pra dar uma força pro canal Que nós estamos precisando Beleza? Tamo junto Valeu! Tchau